Nesse vídeo esclarecerei cinco conceitos errados ainda muito repetidos sobre a China. Número 1. A China é o país mais poluído do mundo. Segundo o ranking de qualidade do ar de 2019 do site IQ Air, a China não aparece nem entre os 10 países mais poluídos no mundo. Já no ranking por cidades, das 30 cidades mais poluídas no mundo, apenas duas estão na China. 2. Chineses são escravos. De acordo com o ranking de salário líquido mensal médio após impostos do site Numbel, os chineses aparecem em 40º lugar com uma média mensal de 945,40 dólares. Apenas para termos de comparação, os brasileiros aparecem em 84º lugar com uma média mensal de 354,85 dólares, no ranking entre 100 países. 3. Mesmo assim, os chineses são pobres. Não é por aí de novo. Os últimos dados do Banco Mundial e da CIA mostram que a China está à frente do Brasil em renda per capita PPP, com uma média de 16.700 dólares, conta 15.600 dólares, respectivamente. Mesmo a China tendo uma população quase oito vezes maior do que a do Brasil. 4. Chineses sofrem lavagem cerebral. O modo como medimos a educação mundial é através do PISA, o Programa para Avaliação de Alunos Internacionais da OCDE. Considerado não apenas o indicador mais abrangente e confiável no mundo sobre as capacidades dos alunos, mas também uma ferramenta poderosa que países e economias podem usar para ajustar suas políticas de educação. No último resultado divulgado em 2019, as quatro regiões da China que participaram do teste obtiveram os números mais altos em todas as três áreas analisadas, que são leitura, matemática e ciência. Isso não contando com regiões como Hong Kong, Macau e Taiwan. 5. A população carcerária. Apesar de a China ser o país com a maior população no mundo, com 1.4 bilhão de pessoas e ter um sistema de governo autoritário, a China não é o país com a maior população carcerária. Esse título vai para os Estados Unidos, que tem uma população cinco vezes menor que a da China. E aí, achou interessante esses dados? Apenas para deixar claro, apesar de os dados serem positivos em relação à China, a China ainda não é um país desenvolvido, mas um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, Argentina, México e etc. Espero poder ter esclarecido e ajudado a por um fim nesses preconceitos sobre a China. Apenas para a China.